Sempre que ele dou a mão Não quero ver você chorar Tô aqui pro que vier Eu danço o que você tocar É solta a corda no boneco Tão no rock o tchá-tchá-tchá Não tenho nada a perder Aquilo que pintar eu tô Porque eu gosto de você Porque eu gosto de você Essa vida inteira é uma brincadeira É só ficar quieto e não dar bandeira Você chupou a manga até o fim Só deixou caroço para mim E melhor que isso, só carnaval Peguei essa motocicleta E vou mostrar quem é você Bota o seu luzão de couro Agora é que eu quero ver Na arrancada pro futuro Sem nunca pedir arrego Nos olhos cegos do morcego Nos olhos cegos do morcego Essa vida inteira é uma brincadeira Eu fico feliz Eu fico feliz com qualquer besteira Você chupou a manga até o fim Só deixou caroço para mim E melhor que isso, só carnaval Pega essa motocicleta E vai mostrar quem é você Bota o seu luzão de couro Agora é que eu quero ver E na arrancada pro futuro Sem nunca pedir arrego Nos olhos cegos do morcego Nos olhos cegos do mocego Nos olhos cegos do mocego Nos olhos cegos do mocego